Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, eu vou fazer um pãozinho, só que eu vou fazer um pão assado aqui em cima no fogão mesmo, eu não vou fazer no forno não, é tipo uma rosca, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Aqui eu tenho 250 ml de água, a minha água tá morna, tá? Porque aqui em São Paulo tá muito frio, né? Senão vai demorar muito, não tá quente, tá menino? Eu vou pôr o dedo aqui, minha mão tá limpa, ó. Tá bem morninho, parece uma madeirinha de leite pra beber, tá? Tá morninho aqui. Eu não vou pôr água fria não. Aí vou colocar, ó, não tem? Meia colher de sopa de sal. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar cristal. Deixa eu quebrar um ovo, ó. Vou quebrar um ovo. Aqui, ó. Vou acrescentar o ovo. Seguem, eu vou fazer um pãozinho assim, bem rapidinho, pra tomar um cafezinho à noite ficar uma delícia. Agora eu vou colocar... Cadê minha manteiga? Margarina? Eu vou colocar margarina mesmo. Se você tiver manteiga, eu coloco manteiga. Eu não vou colocar manteiga não, porque manteiga tá muito cara. Comprei um pote de manteiga hoje, paguei 19 reais. Aí eu vou colocar margarina mesmo. Vou usar a quali. Aí você usa o que você quiser. Se você quiser pôr óleo com óleo, eu vou colocar duas porções, assim, de margarina. Essa margarina aqui também é boa, meninas. Eu vou colocar a margarina. E vou colocar o fermento. Deixa eu só abrir aqui meu fermento. Ó, meninas. Eu fui lá na 25, perto do Mercadão, e comprei esse pacote. Aqui tem 500 gramas de... Desse fermento aqui. Porque eu sempre compro ele no mercado, pago quase 3 reais. Um pacotinho daquele de 10 gramas, né? Aí eu fui lá e meu esposo falou que compensa comprar assim. Aí eu peguei e comprei. Aí aqui eu vou colocar uma colher de sopa. Isso aqui é uma colher de sopa, ó. Isso aqui não dá pra aparecer não, mas é uma colher de sopa. Essa colher de sopa aqui é o equivalente a 10 gramas do... Do saquinho lá, né? Se você não tem isso aqui, coloca um saquinho daquele. Aí aqui eu vou só guardar ele bem guardadinho, embalar bem embaladinho no tapoé. Tampar bem, pronto. Aqui dura até 2021, tá vendo? Dá pra fazer bastante pão. Bastante receita aqui com isso aqui. Pizza. E aqui eu vou acrescentar duas xícaras de trigo. Pra iniciar eu vou acrescentar duas xícaras de trigo. Aqui. Essa massa aqui não é aquela que você tá... Pra ficar sovando um tempão. Não, ela vai ficar molinha, menina. Vocês vão ver. Mas fica legal. Aqui duas xícaras. Aí eu vou deixar ela crescer. Enquanto ela vai crescer, eu vou limpar o prédio lá embaixo. Aí é o tempo que eu termino de limpar o prédio. Aí eu subo. Ela vai estar prontinha. Aí eu continuo fazendo o processo do pão, tá? Aí depois é... Vocês vão ver como que vai ficar legal esse pão aqui. Fica bem gostoso. Coloquei duas xícaras do... Vou colocar mais meia xícara. Nem meia xícara, só mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Né? Tá mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu só... Deixa eu colocar um paninho aqui. Um paninho de pica pra mim apoiar a bacia. E vai dar mais ou menos nove pãozinho pequenininho assim. Não pequenininho, né? Que ele vai crescer. Vocês vão ver, ó. Tá vendo a massa? Ficou mole. Mas é assim mesmo que eu quero ela. Tá vendo? Aí eu vou deixar ela aqui na bacia. Vou tampar com a tampa da tapoeira. Eu só tampo aqui, ó. Aí eu vou deixar ela tampadinha aqui. Vou descer pra fazer meus... Lintar o prédio. Quando eu começar a continuar a receita, aí eu volto. Mostrando pra vocês que ele vai crescer, né? Aí se você não tirar uma vasilhinha de tapa, põe um paninho de copa aqui em cima. Pane de prato limpinho. Coloca um paninho aqui. Pega um saquinho, amarra a boca dele e pronto. Eu não vou colocar aqui. Pronto. Aí eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Aí, quando eu continuar a receita, eu volto. Para fazer a calda, eu vou utilizar uma xícara de leite de coco. Meia xícara de leite. E uma xícara de leite condensado. Eu estou utilizando aqui tudo sem lactose. Na massa, eu esqueci e coloquei a margarina com lactose, meninas. Era pra mim ter colocado um terço de óleo. Ou um terço de óleo. Eu uso óleo de girassol. Ou se não, um terço de óleo de coco, né? Porque nesse frio, o óleo de coco, ele fica tipo uma manteiga. Aí você colocaria bem cheia, assim, duas colheres bem cheias de coco, né? Agora, quando ele está molinho, na época que está quente, ou se você quiser esquentar ele um pouquinho no micro-ondas, aí você colocaria um terço de óleo de coco que também dá certo. Pra quem tem problema com lactose. Isso na massa, tá, pessoal? Não aqui na calda. Eu estou falando na massa. Porque eu coloquei na massa a margarina com lactose. Não era pra eu ter colocado, mas tudo bem. Ó, meninas. Eu vou levar o meu pão aqui nessa vasilha, ó. Eu vou colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Já coloquei água aqui no fundo da minha... Eu só tenho essa aqui, maior, né? Então, tem que ser essa aqui pra encaixar aqui. Vou colocar a forma aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou levar no fogo. Vou deixar ali. Não, não vou colocar agora, né? Eu vou... Essa é a forma que eu vou fazer. A minha massa já cresceu, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou fazer o pãozinho. Coloquei um pouquinho de trigo aqui na minha pia. Deixa eu sujar a minha mão aqui de trigo. Pra eu tirar ela dali. Como ela é molinha, né? Bem, ó. Tá vendo? Aí ela gruda um pouco. Aí eu vou sujar a minha mão aqui pra poder tirar ela aqui. Ó, tá vendo? Tá bem molinha. Mas é assim mesmo. Eu vou tentar colocar ela aqui dentro sem que ela grude muito. Vai crescer o suficiente. Tá bom. Colocar um pouquinho de trigo assim por cima dela. Ô, trigo ou óleo. Se você quiser molhar a mão assim de óleo, também dá certo, tá? Ó. Eu tô gravando. Fica bem molinha, tá vendo? Agora eu vou tentar. Vou fazer só. Como essa minha pia minha não é de mármore, né? Então, ela gruda mais. Mas dá pra quebrar um galho. Não vou fazer na mesa não, porque aí eu tenho que lavar a mesa toda depois. Ó, isso. Tô vendo? Ficou bem molinha. Eu vou cortar aqui os pedacinhos pra fazer o pão. Ó, meninas. Eu vou cortar. Tô cortando, tá vendo? Essa aqui, essa massa aqui, não dá pra fazer muito pães, não. É só pra tomar um cafezinho de noite mesmo. Por exemplo, aqui em casa tem quatro pessoas. Aqui vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Eu, nove. Eu vou modelar aqui. Eu não vou colocar nada ali no fundo da forma, porque... Depois eu vou colocar aquele... Aquela caldinha que vocês viram quando ela estiver pronta, né? Vai ficar feinha assim mesmo. Depois ele fica bonito. Aí eu vou só fazer isso, ó. Fazer assim e vou colocar aqui na forma. Ó, menina, tá vendo? Eu já fiz. Ele não fica, assim, um pãozinho bem bonitinho, modelado, não. Porque vocês viram que a massa é mole. Mas é assim que eu quero. Eu quero fazer com a massa mole, porque eu vou colocar caldo aqui dentro e vocês vão ver. Aí aqui eu vou deixar ele crescer mais um pouco. Eu vou tampar e vou esperar crescer um pouco mais. Aí quando eu for levar no fogo, eu mostro pra vocês, tá? Eu liguei o fogo. Aqueci um pouco a água, ó. Tá vendo? Tá aquecido aqui, ó. Bem legal, bem morninho. Porque como tá muito frio aqui em São Paulo, isso aqui vai demorar demais pra... Pra crescer. Aí eu vou colocar aqui. E vou tampar aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Deixar ele aqui. Pra ele crescer. Tá morninho, ó. Tá vendo? Não tá quente. Se tivesse quente e pelando, não estaria colocando minha mão aqui. Principalmente nessa panela aqui. Quando ela esquenta, olha. Tá vendo? Aí eu vou deixar aqui crescendo mais um pouquinho. Porque eu já tá... Já são, o quê? Cinco horas. Já tá na hora de chegar, a hora de tomar o cafezinho da tarde. Nesse não vai demorar demais pra esperar 20, 30 minutos até ele crescer. Aí eu vou colocar aqui pra adiantar o processo do crescimento. Ó, meninas. Tá vendo como o pão cresceu? Cresceu rapidinho. Eu acho que quando eu falei pra vocês que tinha feito o processo da água morna, eu acho que era cinco horas, né? São cinco e nove. Tá vendo? Pra vocês terem noção como cresce rapidinho, ó. Com a água morninha. Aí tampei. Agora eu vou tampar aqui. Vou colocar um paninho aqui em cima, ó. Tá vendo? Onde tem aqui, ó. Onde sai o vaporzinho, eu não quero que saia. Vou colocar o paninho. E vou ligar o meu fogo. Vou deixar bem baixinho. Tá vendo? Não vai queimar porque vocês viram que eu coloquei lá embaixo. Água na panela. Coloquei aquela... Aquele... Essa pecinha que eu tenho, que eu quero que o pão cozinhe ele. Ele vai cozinhar. Depois que ele cozinhar, eu vou tirar a água, vou tirar a panela e vou colocar só ele em cima do fogão. Pra ele dourar embaixo. Aí é quando eu vou colocar a calda que eu fiz. Mas aí eu mostro pra vocês. Ó, meninas. Tá vendo? Ele já cozinhou. Ele tá branco assim, porque não tem como dourar, né? Porque eu fiz ali na panela ali. Eu coloquei no fogo, era 5... 5 e 9, né? Que eu falei pra vocês. Então, já são 5 e 40. Aí, ó. Já tá cozinhadinha. A massa tá cozinhada, ó. Tá vendo? Tá fofinho. Cozinhada. Só tem que dourar. Aí, agora eu coloquei a outra pecinha dessa aqui, ó. Coloquei assim. E coloquei aquela forma ali em cima. Tá vendo? O fogo tá ligado. E ela tá em cima. Por quê? Porque eu quero que doura embaixo. Ela vai dar uma dourada embaixo. Como a massa já está cozinhada. Pra mim poder colocar a calda, tá? Aí, eu não sei. Ele cresceu muito. Eu não sei se vai dar pra colocar a calda aqui. Eu vou ver. Senão, eu tenho que tirar daqui e colocar aí outra vasilha. Mas eu vou ver. Mas eu mostro pra vocês. Bom, Minas, eu vou colocar a calda aqui mesmo. E o cheirinho de pão que tá aqui. Não dá, Madeira? Eu vou tentar colocar aqui nos cantinhos, assim, por dentro. Deve ter feito de uma forma maior. Como eu ia colocar a calda, né? Tá aparecendo aí, velho? Deixa eu colocar essa colher aqui. Tá vendo, meninas? Aí, ó. Ele embaixo tá dourado já. Que eu já olhei, tá? Eu não tirei daqui. Mas eu... Eu levantei o pouquinho com a faca. A pontinha da faca. E o cheirinho do porra tá de pão. Assado assim. Quando tá assando no fundinho. E agora eu vou colocar essa calda. Da forma foi pequena. Eu quero que essa calda entre nele. Ó. Já tá soltando lá embaixo. Tá vendo? Tá vendo? Essa caldinha vai entrar toda dentro da massa. Aí eu vou colocar essa caldinha todinha. E vou colocar o queijo. Aí, o queijo não. O coco ralado. Aí, no final eu mostro pra vocês. Ó, meninas. Com a faca, eu vim aqui. Vocês viram que tá abertinho aqui, ó? Aí, eu vim. Ó, eu fui fazendo assim. Com delicadeza. E fui soltando o pãozinho. Tá vendo? Como ele tá assado mesmo. Ele só não tá dourado. Mas ele vai ficar amarelinho agora. É que na câmera ele não dá pra aparecer não. Mas ele vai ficar amarelinho. Por causa da calda. Se vocês quiserem fazer no forno. Fica melhor ainda, meninas. Quando vocês verem que ele cresceu. E que ele tá cozinhadinho. Aí, vocês já colocam a calda por cima. Colocam o coco ralado. E deixa no forno de novo. Aí, ele vai ficar bem douradinho. Vai ficar uma delícia. Mas aí, como eu não quero gastar gás. Porque aqui é mais rapidinho. E fica gostoso da mesma forma. Aí, hein? Eu faço aqui mesmo. O processo de vocês colocam a caldinha. É rapidinho. Tá vendo? Aí, deixo uns 5 minutinhos aqui. Ó, coloquei o coco ralado. Aí, agora eu vou esperar esfriar. Pra poder cortar ele. Pra vocês verem. Embaixo tá douradinho. Tá? Eu já olhei. Depois vocês vão ver como vai ficar lá embaixo. Mas, se você fizer no forno. Como eu já falei. Fica muito mais gostoso. Aí, fica muito mais saboroso. Ó, meninas. O pão já ficou pronto. Tá vendo? Tá bem fofinho. Ó. Ó como ele tá fofinho. Viu? Aí, ficou bem douradinho embaixo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui com o galho. Porque ele tá molhadinho ainda. Tá. Ainda tá um pouco morno. Embaixo tá assadinho. Deixa eu ajeitar aqui. Põe aqui o celular pra mim. Agora. Agora dá pra me mostrar. Ó, menina. Tá vendo? Embaixo ficou assadinho. Ó, tá vendo? Ficou legal. Eu, eu gostei. Hum. Tá bom. Tá vendo? Ó lá, ó. Aqui, ó. Muito bom. Mas se vocês quiserem fazer no forno, como eu falei. Pode fazer no forno, que aí em cima vai ficar mais douradinho, né? Mas fica muito bom assim também, ó. Pra fazer rapidinho em cima do fogão e não gastar muito gás. Fica muito bom. Vou provar um pedacinho. Tá bom? É um pedacinho, Esté? E com essa calda que a gente colocou, deixa eu mostrar a Esté comendo. Vai. Fica uma delícia. É isso aí, meninas. Espero que vocês gostem. Façam que vocês vão amar essa receitinha. Tchau, meninas. Tchau, tchau.